Salve família do canal, vou mostrar pra vocês a nova atividade de dentro do aplicativo do Quai que tá pagando bastante, a tarefa do 9,99 que tá pagando gente, bônus de até 200 reais pra você cumprir a nova função da nova atividade, participa dessa tarefa vou mostrar pra você nesse vídeo, essa nova tarefa que tá pagando Tá começando o vídeo? Já vai deixando o like, se inscreva no canal quem não é inscrito já vem acompanhar o vídeo até no final que eu vou te mostrar essa nova atividade que tá pagando bastante dentro do aplicativo do Quai Então família do canal, já tô dentro da atividade dentro do Quai lembrando pra vocês que o link dessa nova atividade tá aí embaixo tô com o meu saldo lá em cima, 655 e a nova tarefa que tá pagando é essa daqui continue a ganhar bônus e torne-se um milionário o nome da tarefa é essa e o melhor, como é que ela funciona? a gente fica no vídeo que eu vou te explicar tudinho como é essa nova atividade dentro do Quai tá funcionando se liga, todo dia você vai clicar aqui nesse botãozinho amarelo você vai clicar em check-in diário todos os dias e você vai tá ganhando bônus ali, ó ó, cliquei, pronto e todo dia você pode tá assistindo o vídeo pra ganhar um real, gente cada vídeo que você assistir tem aqui só dez vídeos por dia ou no caso total vai ser dez reais nessa atividade, ó você vai ganhar dez reais se assistir cada vídeo, cada vídeo é um real que você vai ganhar e outra coisa, você vai mandar essa atividade pra todos os seus amigos você cliquei em convidar aqui, ó você vai tá mandando essa atividade pra todos vocês isso aqui não é convite pra alguém baixar o aplicativo, não isso aqui é convite pra você ser impulsionado é o impulso do Quai, ó o impulso pra vocês se ajudarem nessa nova atividade, gente que tá pagando bastante, ó e você ganha um real por cada amigo que te ajuda ou seja, e quando o seu amigo mandar pra você a mesma atividade, quando ele ativar no perfil dele você e ele ganhar um e cinquenta essa atividade é muito simples pra sacar também você vai clicar em sacar você clicou em sacar você vai escolher o valor aqui, ó ó, pra mim várias vezes já caiu essa funcionalidade aqui dos duzentos reais e a atividade tá pagando bastante olha aqui, olha o meu saldo, gente só participando dessa atividade aqui dentro do aplicativo do Quai esse é meu saldo aqui, ó só dessa atividade eu tirei cento e noventa e nove várias vezes tá aqui, ó, vou mostrar pra você ó, resgate de dinheiro, cento e noventa e nove que é da atividade que eu acabei de mostrar pra você lembrando que a atividade tá pagando bastante só isso, gente, é muito simples e fácil de fazer só é mandar pro seu amigo e automaticamente vocês vão tá se impulsionando ajudando um ao outro pra vocês estarem ganhando esse bônus dessa nova atividade dentro do Quai não viu como é fácil? como é que você vai tá acessando, gente? não se esqueça, o link dessa atividade tá aí embaixo aqui do vídeo só basta você acessar lá na descrição do vídeo ou também nos comentários fixados que vocês vão ter o link fixado dessa nova atividade de dentro do Quai gente, essa atividade tá pagando demais e o link dela tá aí embaixo você vai aproveitar, clicar, baixar e começar nem pra você baixar não você vai clicar mesmo e você vai entrar diretamente na página da atividade pra você tá ganhando dinheiro nessa atividade do Quai o link tá aí embaixo deixa já aquele like no vídeo se inscreva no canal e claro, vai já no link aí embaixo e vai já participar dessa atividade pra você tá ganhando dinheiro todos os dias, família só é clicar e aproveitar e faturar, gente todos os dias essa é uma atividade aqui do Quai se vocês quiserem que eu traga outras atividades pra vocês ganharem dinheiro só é comentar aí embaixo eu quero mais vídeos assim me ensinando a ganhar dinheiro que eu vou tá ajudando vocês aqui do meu canal o link tá aí abaixo aproveita quem não é inscrito, se inscreva e já deixa o like e aproveita o aplicativo pra ganhar dinheiro e aí e aí